William e Adrian Solace. A gente tem que ter uma conversa séria. Então, a gente tem que conversar sobre... É que você e o Nico namoram, já estão numa idade de fazer coisas... Oh, oh, vai. Vocês já fizeram, né? Sim, e a gente não precisa falar sobre isso. Vocês usaram camisinha? Sim, pai. Eu sou muito bem informado, tá? Ai, que bom, meu filho. Mas olha, eu não sei se você sabe, porque tipo assim, não é assim algo comum. Mas às vezes meus filhos tendem a ser muito parecidos comigo. E aí o fogo deles é um pouco maior. Pai! É só pra você saber, meu filho, que tá tudo bem caso você queira aquilo mais do que as outras pessoas. Ou se você também quiser menos que as outras pessoas, tá tudo bem. Cada um tem seu desejo. Pai, eu tenho uma pergunta. Ah, pode falar, meu filho. Eu estou aqui pra instruí-lo nessa sua jornada... Quente. Então, você engravidou do pai da Keyla, né? Sim, o pai dela não ser um gosto. Tem alguma chance de eu engravidar do Nico? Olha, nunca... Filho... Você que dá? Pai, isso não é da sua conta. Nossa, eu sempre achei que era o contrário. Pai, eu posso engravidar do Nico ou não? Ah, olha, nunca aconteceu com não e os meus filhos, mas sempre tem uma primeira vez pra tudo. Então, melhor se prevenir. Ou não? Mesmo sendo um homem, namorando outro homem, eu tenho que me preocupar com uma gravidez do nada. Esse é um dos benefícios de ser meu filho. Ai, eu amo-nos esse filho. Ah, eu amo-mas isso um filho. Um? O que é isso?